Dragon Quest XI Logo após os eventos do último episódio Que vimos Nautica cair através do ataque daquele monstro gigante Que parecia até um Blastoise Não sabemos ainda se Nautica ou a Rainha Marina morreram ou não Não temos muita informação disso Apenas sabemos que fomos pescados Deixamos de ser um linguado que ela tinha nos transformado E seguimos aqui para Kubelstone Onde descobrimos que está Last Bastion Ou o último Bastião, não sei muito bem o que é um Bastião Mas pessoal, vamos continuar a nossa série Cara, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado Tem sido muito legal fazer essa série aqui com vocês Queria pedir a vocês que se possível Deixa seu gostei, pois ajuda demais o canal Se inscreva se for novo por aqui E ativem as notificações através do sininho Para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Então vamos seguir a Gemma Foi muito legal, cara Rever ela no último episódio Foi muito bom mesmo Muito bom mesmo Vamos seguir aqui a história, cara E depois eu dou uma olhada na cidade Então vamos lá É, virou o último refúgio mesmo, né, cara? Que coisa, né? A cidade que eles destruíram foi a cidade que acolheu todo mundo Muito legal Depois nós vamos dar uma olhada em tudo Vamos seguir a nossa amiga aqui Depois tem que conhecer tantas mulheres bonitas Ainda temos a nossa Gemma Aqui é aquela área onde a gente encontrou o vovôzinho Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá, garotas Põe as suas colunas nisso Os garotos estão lá fora fazendo a batalha Então é pra nós mantermos a chama na casa acesa Desculpa interrompê-la, Amber Mas tem grandes notícias Olá, Gemma, meu amor O que que deixou você tão animada, hein? Bem, você não vai acreditar nisso Bem, você não vai acreditar nisso Mas há alguém muito especial que está aqui pra vê-la Meu soldadinho Que legal, cara É muito emocionante essa história Putz, grila Eu, eu só não posso acreditar que é você Depois de todas as coisas horríveis que aconteceram Eu estava certeza que você... Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Eu não posso nem acreditar, é você Depois de tantas coisas ruins que aconteceram Eu tinha certeza que você estava Eu tinha certeza que você estava Quando o desastre aconteceu Muitas pessoas perderam suas vidas Quando o desastre aconteceu Tantas pessoas perderam suas vidas O sol desapareceu E aqueles monstros terríveis Apareceram em todos os lugares Mesmo aqueles que tiveram a sorte de sobreviver Foram drenados ao desespero Que nós quase todos perdemos a vontade de viver Então o herói apareceu Só quando precisávamos dele Ele fez tudo o que ele pôde pra ajudar as pessoas Não importa quem eles sejam De onde eles são Ele lutou com os monstros E trouxe todos aqui com segurança Sem ele Eu não conseguiria pensar O que seria de nós E agora, graças a ele O local que você conhecia como Cobblestone Se tornou o Last Bastion O único local seguro pra humanidade Num mundo de escuridão Você acredita que até o rei de Eleodore Está acampado aqui Olha, eu sei que ele foi quem ordenou O vilarejo a ser queimado Mas tenho certeza que ele teve suas razões As coisas nem sempre são como parecem, amor Ele pode ser a última pessoa que você gostaria de ver Mas você deveria ir conversar As coisas certas com o rei Seu avô Iria querer que você ao menos tentasse Só vá Na porta da sua tenda Amorzinho Por mim Fica no meio do acampamento Com duas bandeiras E seja educado É, ele sabe Ah, ele não viu, cara Ou viu Eu acho que ele viu, sim, cara Tá A galera aí Certo, cara Vamos ver o que vai acontecer agora, né, cara O rei de Eleodore A gente sabe que ele não está mais possuído, né Bandagem Certo Tem um item aqui, ó Não quero guardar nada, meu amigo É tudo meu Tá, pessoal Depois eu tiro o tempo para Dar uma vasculhada aqui no lugar Nós temos que ir lá falar com o rei, né Depois eu vasculho o Toth Eu não aguento Tá, eu vou dar uma olhada aqui primeiro Antes de seguir a história Bora lá Beleza, pessoal Eu vi aqui o que dava para olhar nessa região aqui, tá Agora nós vamos voltar lá para a parte central ali da Do acampamento E nós vamos ver o que nós vamos encontrar, né, cara Vamos aproveitar que já vamos olhar essa casa aqui, ó As coisas já não estão ruins o suficiente A gente ainda quebra as coisas, né Eita, nós Mas eu não aguento Eu não aguento Eu tenho que procurar por itens Quero itens Gameplay Deve ser aqui, né Temos que encontrar Aqui, ó Aqui é a casa do rei Vamos ver aqui o que temos Beleza Tem uma escada aqui Vamos só dar uma olhadinha aqui ao redor Isso aqui é tudo novo, né Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Já vi Tem um item Quero itens Game itens Como é que eu chego ali, hein Hã, 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 hã Quero itens Vambora Vamos dar uma volta aqui Eu quero itens Game itens, please Hã, eu acho que dá pra ir por cima Será? Não Não, mas eu quero aquele item Tá ok Eu quero aquele item ali Hã, hã Cara, que massa, cara Que ambientação desse jogo Opa, esqueci a câmera Uma roi Vamos ver o que temos aqui Uh, 3 mil coins Aí sim, hein Vambora Vamos lá falar com o rei Chega de enrolation Bora Bora, 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 bora Vamos falar com o rei Deixa eu entrar aí Olá, senhor Luminary Senhor Sua majestade está aguardando por você lá dentro Ele despertou há não muito tempo E parece que Ele quer falar com você Vamos falar com o senhor rei Então Então Você está vivo e bem Eu vejo Você não tem nada a temer Eu retive meus sensos, enfim O O pesadelo vivo Que começou pra mim No dia do seu nascimento Acabou Para falar a verdade Eu lembro pouco Do que tenha feito Eu Eu infligi Tanta dor Em tantos Em você Eu não peço por perdão Eu não mereço isso Tudo que eu peço É que eu seja permitido A reparar o que eu fiz Pagar pelos meus crimes E proteger aqueles que restam Me diga Você lembra Do que aconteceu Naquele dia Fatídico Os eventos Que aconteceram Sob Os ramos Da Yggdrasil Sim? Entendo Eu não me recordo De nada Tudo que eu sei É que quem quer que seja O que quer que tenha acontecido Me deixou atado Por todos esses anos lá E quando voltei A meus sentidos Estava aqui Alguma coisa Que eu devo Perguntar a você Me diga Você sabe Se minha filha Está viva? Não sabemos Mais nada Cara Até então Entendo Sua majestade O herói voltou Ele traz mais sobreviventes Procurando um santuário Vamos Você deve encontrar Ele Que nós devemos Nossa sobrevivência Mesmo que você Não deseje A princípio Cara Nós vamos encontrar O Hendrick Cara Que massa Cara Eu estou muito ansioso Eu estou muito ansioso Bora Cadê ele? Estou todo Arrepiado Rapaz Eu estou arrepiadíssimo Onde é que está O queridinho? Ele deve estar Na parte central Da cidade Nossa É uma fortaleza Será que ele está Lá na frente? Eles estão Tudo olhando para lá Ah Está aqui Então o Luminary vive Bem-vindo de volta Hendrick Alguma novidade? As forças da escuridão Estão em massa Nas portões de Heliodor Eles irão atacar E logo As forças da escuridão Senhor As pessoas Devem ser removidas Para a segurança Homens Todos os sinais Dizem que nosso inimigo Irá atacar Essa noite Preparem-se Eles não irão Nos encontrar Despreparados Como pode ver Ele é tão eloquente Como sempre Mas você deve Perdoá-lo Ele é quem mais lutou Entre nós Ele sacrificou mais Do que qualquer um Isso é porque O seu fardo Deve ser aliviado É a hora Que suas diferenças Devem ser deixadas Para trás Luminary A humanidade Precisa de você Hendrick Precisa de você Você ficará Ao seu lado Cara Estou emocionado Se nós formos capazes De superar O ataque De hoje à noite Nós poderemos Sobreviver Junte-se As tropas Lá de fora Da fortaleza Quando estiver pronto Rapaz Que massa Cara Muito massa Tô todo Arrepiado Tá ok? Muito massa Muito massa Beleza Beleza pessoal Eu vou dar uma olhada Ver se tem alguma coisa Que eu possa pegar Aqui da vila Beleza Se eu tiver Alguma coisa interessante Como aquele Super baú Que eu encontrei Eu mostro pra vocês Vambora Beleza pessoal Já olhei bastante Aqui pela cidade Vamos continuar então Vamos ver o que nos aguarda Se prepare-se Pra batalha E bora pra lá Cara Que agora o bicho Vai pegar E nós estamos Preparados Pra isso Certo? Vamos seguir em frente Nós vamos Resistir Bora Para E aí, você deve ser o recruta, hein? Disseram que você conseguiu chegar aqui sozinho. Bem, sou impressionado. Tenho que dizer a você. Você pode tomar conta de você mesmo. Ou que você foi nascido com sorte, hein? Bem, de qualquer jeito, eu tenho certeza que nós podemos achar um uso pra você. Me siga. Certo, aqui é o seu lugar. Só fica de olho naquele caminho aqui. Quando os monstros vierem, só aponte a sua espada neles. Não fique tão preocupado. Você ficará bem. Que massa, cara. As forças inimigas! Aqui elas vêm! As forças inimigas! Aqui vêm eles! Que massa, cara. Tô tudo arrepiado! Tá ok? Nossa, cara! O que é isso? Meu! Em suas posições, homens! Rapaz, eu tô tudo arrepiado! Ataquei, hein? Uh! Que massa, cara! Ha-ha! Que massa, cara! Nossa, cara! Nossa, cara! Tô todo arrepiado! Tá ok? Vamos ajudar os caras, hein? Não haverá misericórdia! Morre! Nossa, cara! Que massa! Já era! Proxão! Ai! Isso aqui não é hora pra te aparecer! Vai fora! Onde esse bicho aparece, rapaz? Sai daqui! Tô envenenado? Nossa, muito legal, cara! Muito legal! Bora! 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 Uhul! O Luminary tá limpando tudo! Vamos pra cá! Vamos ajudar a galera aí! Vamos ajudar todo mundo, cara! Vamos matar essa galera aí de filha da mãe! Nós vamos limpar tudo, cara! Vamos ajudar a galera aí! Galera que tá com problema aí! Aí, ó! Vamos eliminar todos! Muito mais, cara! Vale o teu gostei aí! Não esqueçam de deixar o gostei, cara! Pra apoiar essa série que tá demais! Toma ali aí, ô vagabundo! Nós estamos muito fortes, cara! Essa espada é muito boa, cara! Vai fazer falta quando eu tiver que trocar ela! É! Vai morrer todos! Já era! Estamos batendo muito, cara! Morre! Também tem que fazer tudo sozinho, né, cara? Essa galera aí, banda de bundão aí! Certo! Olha lá em cima! Vamos ajudar todo mundo, cara! Nós somos desses! Fora aí, seus trouxos! Ah! Deixa eles quietos! Vamos pra cá! E eles segurando sozinho lá! Tamo junto, Hendrick! Por trás de você! Nunca abaixe sua guarda! Que massa, cara! Você vai ter que colocar todo o seu peso nisso pra escapar desse! Nossa! O que que é isso? O que que é isso, cara? Nosso amado comandante, o mais brilhoso e melhor dos sentinelas espectrais, Falou de você realmente, Hendrick! Você é sem dúvida! Você é realmente muito astucioso! Em outras palavras... Outras pessoas teriam fugido do campo há muito tempo atrás! Tá muito massa, cara! Tá massa demais! Mas eu não estou reclamando! Mas eu não reclamo! O nosso prêmio por acabar com você será maravilhoso! É nóis, Hendrick! Bem, seus tolos, que que estão parados com o Patetas! Matem-nos! Manda ver, cara! Que massa, cara! Uuuuh! O Hendrick tá com a gente! Tamo a galera, cara! Tamo a galera agora! Tá, vamos ver o que que nós temos aqui! Nós temos Boom! Bang! Funcionou em três, rapaz! Que beleza, hein? Hendrick, não acorda eles não, Hendrick! Vamos matar primeiro esse Grain aqui, que ele é fraquinho! Putz, a gente tá com cegueira! Cabuf! Aumentar nossa defesa! Isso é ótimo, hein? Deixou a gente com cegueira aqui! Filha da mãe! Nossa, tem que acabar com aquele bicho rápido! Vamos usar aqui um Boom! Isso não vai ser ruim não, hein? Nossa, nós estamos lascados! Aê! Funcionando bem! Errou também pra prender! Boom de novo! Aê! Tá! Não precisamos se preocupar, então, com isso! Eu queria me curar disso aí, cara! Eu não tenho nada pra me curar disso! É, não tem nada pra me curar! Vou usar mais uma vez o Boom! Beleza! Tá funcionando bem! Lembrando que eu tô cego, então... Não! Ataque não vai ser bom! Melhor magia! O cara é muito forte! Isso não é bom! Isso não vai ser bom! Melhor usar magias contra ele, né? Vamos ver o que que tem aqui! Frizo! Vamos ver quanto é que tira! Magia ótimo! Vou avacalhar na magia! Voltamos ao normal! Peppered Up! Ótimo! Só que eu não tenho nada que eu possa usar, né? 94! Ah! Fracote! Muito moleza! Headless Pontio! 4.543 experiência, cara! Muito bom, hein? Muito bom, cara! Recuem! Recuem! Movam seus esqueletos! Muito massa, cara! Comandante! Uma mensagem de sua majestade! Ele deseja falar com você! Ambos de você! Comandante! Uma mensagem de sua majestade! Ele deseja falar com vocês dois! Estamos indo! O gato tá que nem louco aqui, cara! Ele tá... Vocês já viram no vídeo, né? Ele já apareceu, já fez de tudo! Tá, vamos voltar, pessoal! Não deu save ainda, mas a gente já vai terminar esse vídeo por aqui, porque foi épico demais, rapaz! Épico demais! Vamos ver se dá um auto-save aí! Não deu save ainda? Vamos esperar um local de save pra gente poder terminar esse vídeo! Cara, que épico! Que épico! Que jogo maravilhoso, cara! Carambas! Não canso de falar isso! Um dos meus RPGs favoritos de todos os tempos! Tá! Deu um auto-saving aí, tá? Mas eu acho que eu vou tentar salvar aqui num... Vamos ver o que vai acontecer! Se vai acontecer alguma cena! Bem-vindo de volta, Dante! Que legal, cara! Pessoal, a gente vai fazer o seguinte... Nós vamos terminar o vídeo no mesmo lugar que a gente começou! Eu espero que vocês tenham curtido, porque foi épico demais, cara! Tô muito contente de conseguir trazer essa série pra vocês! Não esqueça aí de deixar o seu gostei, cara, pois ajuda demais o canal! Se inscreva se for novo por aqui! E ativem as notificações através do sininho, pra não perder nenhum conteúdo novo do canal! Pessoal, muito obrigado de verdade! Fiquem muito bem! Valeu! E até o próximo episódio de Dragon Quest XI! Falou! E até o próximo episódio de Dragon Quest XI!